Mas em minha própria existência, no tempo, me perdoe. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, meu nome é Romário Oliveira e conforme combinado, estarei aqui todas as segundas respondendo perguntas que me chegam via e-mail. Não me considero dono da verdade ou com o poder de solucionar problemas de terceiros. Sou apenas mais um ser humano tomado de imperfeições. Vivi mais de 60 anos e a única vantagem nesse fato é de não ter nascido ontem. Nessa longa caminhada tive apoio de muita gente e agora quero retribuir. Se puder ajudar uma única pessoa, terá valido a pena. José, nome fictício, 19 anos, ponta porã, fracassa com mulheres, não gosta de futebol, não gosta de ambientes sujos, enfim. Acha que é gay. Acha que é gay. Tá na hora de eliminar esse acha. Daqui a pouco quem vai dizer que é meio viado? Tem 19 anos, já tá na hora de saber se gosta de banana ou abacate, mas parabéns, você deu o primeiro passo. Normalmente as pessoas se guardam, não procuram desabafar, buscar outras opiniões. Cara, você tá no caminho certo e seja qual for a resposta importante, é a sua felicidade. Vamos definir, gay, aquele que tem atração sexual por indivíduos do mesmo sexo, ponto final. Ah, você fracassa com mulheres? Imagino. Deve deitar sim, ó. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou. Não. Porra, assim qualquer um brocha, meu irmão. Relaxa. Conversa com ela. Abra seu coração. Diga que é a sua primeira vez. Peça ajuda. Desculpa o prazer. Ah, mas se não tiver ereção, pode ser uma disfunção erétil, uma deficiência hormonal. Porra, se tu quebra o dedo, tu corre no médico. Com esse problemaço, vai viver infeliz o resto da tua existência e não vai buscar socorro. Ah, não gosta de futebol, não gosta de ambiente pesado. Eu conheço muito troglodita, líder de torcida, que gosta de homem. Existem vários tipos de homens e não significa serem gays. Ah, você é delicado. No Nordeste a gente diz, criado com vó, dorme na caixa, é boneca. E daí? Não significa que é gay. Ah, o que será se eu descobrir que sou gay e o meu pai? Cara, ser pai acima de tudo é ser amigo. Se ele não entender e respeitar, mesmo não aceitando, ele não está pronto para o cargo. Você só não falou se já teve a relação com outro homem, se gostou. Bom, se já teve, então não tem dúvida, está apenas brigando contra a realidade. Mas se não teve, existe algum homem que tu é apaixonado? Não confunda, ah, tu acha o cara bonito e daí? Tem homem bonito mesmo. Ah, o cara é popular, todas as meninas querem, tu gostariam de ser ele? Isso aí já é inveja. Então, cara, procure se descobrir. Se amanhã ou depois, gay, arrume um rapaz, namore, casa e vá ser feliz. O mesmo vale se for hétero. Inadmissível apenas é você ser infeliz, enrustido ou saber que é gay, entrar na vida de uma mulher, casar, montar família, estragar a vida dela e a sua. O mesmo vale se for hétero. O mesmo vale se for hétero.